Fala galera que é o Moçomar e te junto com o Peck em mais um vídeo de Happy Wheels Fala galera que é o Peck e com você aqui mais um vídeo de Happy Wheels Se você gosta de Happy Wheels lembre de deixar seu joinha e favorito no vídeo E bora mais jogar os melhores mapas da semana de hoje Que é a semana de setembro Olha aí que importante O primeiro mapa Peck já que você tá meio que enrolando as semanas E é o impossível de você pular a semana Vamos ver o que que é isso Nossa Eu tenho que fazer isso só que sem morrer galera Caraca legal hein Um desafio Nossa velho Foi bonito esse pular Muito bonito Só que você não consegue segurar aquele cara aí Ou não consegue hein Ele só tá lá pra sofrer Acho que só tá lá pra sofrer galera Mas é legal esse mapa aqui feito por Happy Wheels As bebidas felizes Olha aí Olha que mudança Hoje tu não tá feliz Pro outro mapa chamado Happy Jump Que é o pulo feliz Você vai ser feliz mesmo Se eu vou ficar feliz Só no pulo né Só no pulo Olha só Ah não Pera onde tem que ser um pulo Que onde você morre é feliz Eu não entendo hein Mas é que tá Sei lá hein Vai saber Caraca Você foi shit Que no caso é merda né Nossa Oh esse foi boa hein Nossa É que tá Você perdeu as pernas Mas você sabe o que você ganhou A vida Ou não né Você morreu né Ah tá saindo de sangue Então provavelmente eu morrer daqui a alguns minutos né Mas enfim Ganhamos a vitória Vamos dizer aqui Arp Run Colors Que é corrida de arpão Com cores galera Que não vai mudar nada Só vai mudar cores Esse é muito difícil galera Porque o arpão Nossa Pegou o tome Nossa Você tá vivo ainda É né Duduzão 11h23 Oh Duduzão Eu vou tentar mais uma vez aqui galera O Duduzão não abandona nós hein Oh Duduzão 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 Não faz com a gente Duduzão Ah Duduzão Tem que ganhar esse mapa Tem que ganhar esse mapa Por uma vez Na pirueta agora Ai 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 Ah não Duduzão Por um trizo Pera aí galera Eu vou ter ganhar esse mapa Se você não ganhar esse mapa Eu não sou eu Eu não sou eu Fibala Não é você Duduzão Não consegue peitar nesse mapa não Aí que tá Mas Duduzão Talvez não consiga peitar você nesse mapa Mas aí que tá Ok Ok Bom Tá indo bem Tá indo bem Tá indo bem Tá indo bem Vamos pro transplante de coração Ah não Transplante de coração É aquele que você não pode se movimentar né Será Talvez hein Vou ver aqui No off the wall Não vou no off the wall Não vou no off the wall Eu não sei Não vou no off the wall Galera Você pode ver que a indecisão Tá rendendo aqui É então Tá difícil aqui Muitas opções Nossa Isso aqui me pegou esse prevenido hein Isso aqui é legal Eu tenho que fazer isso aqui A pé aqui ó Caraca Como você sabia que isso não conseguia Ô ô ô Eu não sabia que seu conhecimento de rapiuz Era tão avançado hein Sinceramente hein Você não sabia? Não É bom O cara é carabala Obrigado hein Olha aqui Vamos ver aqui Jetfall hard Galera Jetfall Pra quem não sabe É que você tem que descer Enquanto vem vários jatos Subindo em sua direção Entra Pega Escolhi o mapa certo Ai meu Deus Escolhi Não sei não hein Escolhi o mapa certo Escolhi o mapa certo Ferro Uras Uras A famosa Uras Caio igual a bala Caio igual a bala Meu Deus Eu não sabia que eu morria não Peraio Tô vivo ainda Tô vivo ainda Mano Tem parado Como assim Você tá vivo Mas Você me tá de socorro Olha minha perna lá Olha minha perna ali Abraça ele Vai Caraca Ganhei Olha minha perna lá Meu braço Ganhei galera Legal Isso não é ganhar Galera Isso não é ganhar Nenhum país do mundo Vai ganhar Deixa eu ver WBs Mesh 3 Hopp Swing 4 Eu não sei por que é 4 Sendo que não muda nenhum Pro outro Vamos ver Esse aqui vai mudar Dessa vez Ah Esse aqui É que esse Hopp Swing Kawaii né Que é as cores Assim meu aqui Kawaii Tensho Kawaii Vamos lá Esse aqui vai ficar Que que é isso Galera por enquanto Não mudou nada Só a cor Com todos os Hopp Swing Ó uma cor diferente Não tô brincando Vê essa coisa Vai tanta bola Aqui Aqui vai tanta bola Eu gostava de Hopp Swing Galera Mas é que tá Eu ainda acredito No Hopp Swing Eu acredito que um dia A gente vai encontrar Um mapa Galera Onde O melhor é Hopp Swing Opa Tô sentindo É até diferente Peraí Esse é meio diferente Ó Você bugou ali Eu buguei ele Fala fazer o que né Peraí Você tem que aceitar isso Tem que aceitar a vida Tem Tem Não tem Eu sei aceita Ou você aceita Olha aqui O melhor morte ao combate 10 Pais Eu gosto de morte ao combate Me chamo atenção Eita Pega Eita Já quebrou a perna Eita Caraca Subzero Subzero Legal Isso aqui Então os poderes E do Scorpion O Scorpion Get over here É o Scorpion que solta o get over here É Eu acho que tem que ser com o Tomre Aquele Pogo né Eu acho que o Biciclera Tem a Biciclera Tem uma boa mesmo Nossa Nossa O Johnny Cage já mandou embora Que o Johnny Cage é aquele do chutaço O Johnny Cage é legal Ele é um ator Ele é o Johnny Me travou aqui Me congelou Olha só Eu falei que o cara do Pogo Era a solução maternal Pra isso Eita Fica a solução maternal Essa bicicleta aqui ainda O que é isso Você fez É bala Vem cá Ah não Eu tiro a roda Para colocar na frente Galera Nada O que você fez Meu Deus Meu Deus do céu Galera Última vez O que é que tá acontecendo Com a minha vida Não sei Nossa Sem bestas Vai Mike Sub-zero Sub-zero Desvia Desviou bem Desviou bem Se os braços Não é importante Nossa Tu veio bem Meu braço Entrou em minha cabeça O que é que tá acontecendo Olha o Kang Olha o Kang Olha o Kang Ele dá o chute Ele dá o chute Ele faz Sei lá O que você quer segurando Você solta O Sub-zero A corda do Scorpio Tá ali A corda do Scorpio Quebrou a corrida Ai 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 Vou pegar o OP agora Esse aqui é o OP do Rampus Esse aqui O mais poderoso Dá pra escolher esse aqui não Eita Dá pra escolher esse aqui não Vai dar O sistema Antes Escolha esse Não tem como não Mike Desiste Esse aqui é mais legal Esse mapa Do Mortal Kombat Estão me deixando nervoso Vou me deixar nervoso Eu vou no seu cabelo Eu vou no outro mapa agora Eu não gosto de ficar nervosão Deixa eu ver Hum Curra da bomba Não Spike Fall Earth A terra vai cair Caraca Spike Fall Earth A terra Justin Bieber Não mudou nada Ah não Esse aqui é bala Esse aqui é bala Esse é legal hein Ou não Nossa Caraca Ele é muito fininho Mike no final Pega esse aqui Eu tinha um voo Que jogar Happy Wheels Que ele era muito bom Porque ele me ensinou Que é só pular Só pular Meu Deus Esse aqui é muito fininho Nossa Mike Novo Foi boa Foi boa Foi boa Foi ótimo Foi ótimo Aqui é o Happy Wheels God Meu Deus Happy Wheels Ganhamos Muito legal Esse aqui Primeiro vamos No outro chamado Sword Troll Mais o secreto O que você acha É uma boa É uma boa Esse aqui é que você tem que pegar Um monte de partes No início Caraca Uia Uia Ah não Hum Pera aí Hit me to win No final das contas Eu tenho que pegar Só o Tommy O Tommy Não caiu Então você não ganhou Será Sim o Tommy Tem que cair lá Pra ativar o sistema Eu acho que não Pera aí Vou acertar Só o Tommy Ah não Mike Você é o Tommy Eu sou o Tommy Meu nome é Tommy Pera aí É bem complicado Jogar fraco Eu tenho um problema Jogar coisa fraca Ah não Nooo Que que tá acontecendo aqui Galera Que que tá acontecendo Da onde surgiu as suas partes Do seu corpo aí Eu não consigo Certo assim mesmo Eu não consigo Certo assim mesmo Por isso você tem que Certo aqui pra ganhar Ganhou viu Ganhou viu Ai O braço ficou preto Ali Ah O secreto tem esse negócio aqui Ó Você pega e roda aqui Ó É legal Mas com cuidado Você vai ficar Tem um milhão de pessoas Nesse negócio aqui Eu gosto desse tipo de joguinho Eu sei que tipo Eu acho legal Eu gosto É eu também acho legal Tem fim não É infinito Aqui tem o fim Foi diferente isso aqui Foi diferente É Foi diferente O secreto é um negócio Que você entra e mata Não faz muito sentido Mas enfim Vamos seguir Tab mais R Testa sua sorte Testa sua sorte Testa sua sorte Hum O que tem que fazer aqui Testar sua sorte Ah Entendi Eu tenho que pegar Essa bolinha aqui Ó Eu tenho que acertar Se eu vou ganhar Tem que ganhar Perder Ganhar Perder Perder Ah Perder Que mentira Essa era a sua vez Agora minha vez Eu vou ganhar Ou vai encerrar Ou era minha vez Meu Deus Pra que você vai lá Se for lá de novo Galera Eu juro que eu dou um tapa Ó Virou Virou Pela saproconoperoro De novo De novo Não tem como a gente Conseguir um melhor Ó Agora foi diferente Eu vou ganhar Nesse tranquinho Caraca Você foi com força Ganhou Pelo menos Alguma coisa Na vida A gente tem que vencer Né Uma coisa Olha aqui Hulk Smaga 2015 Segure Que que é isso Caraca Que errado Legal Tem um tranq Criança Mas que que é isso Muito errado Esse apiozinho Caraca Mas isso foi legal Eu gostei desse mapa Foi legal mesmo Vamos mais um aqui galera Pra finalizar Que vai ser O Você consegue escapar Canary Escape Vamos lá Ah peraí O que eu tenho que fazer aqui Bom Tô chamando a mãe E você tem que escapar Eu odeio quando as pessoas Chamam de time Eu sei que o nome certo é time Mas é tome Pra mim é tome Esse é tome Esse aí que tá Você conseguiu escapar Muito fácil Eu acho que qualquer pessoa Conseguir escapar Qualquer pessoa conseguir escapar Eu acho que não vale a pena Vamos dizer que zumbi defende Pra finalizar Eu gosto de finalizar Puxar Olha esse Caraca É zumbi mesmo Que da hora Que que você tá fazendo Tô rodando aquela roda ali Nossa galera Que da hora Por que os zumbis são todos Mendes Mendes Olha só Tá vindo mais zumbi Galera Olha a bagunça Que eu fiz de zumbi Tá dando até lag Caraca Olha o tanto galera Vou puxar todo esse negócio aqui Olha só O seu peso tá bem baixo Né Caraca Bem doido Bem doido Bem doido Bem doido Bem doido Entendeu Entendeu Nossa galera Depois dessa eu vou ter que cerrar o vídeo Se vocês gostaram galera Bala um like Se inscreve no canal E se vocês quiserem mais vídeos Escreve nos comentários Que a gente vai trazer mais Conseguir temas que vocês quiserem É isso O vídeo ficando por aqui Até mais Tchau Tchau